Amigos e amigas, irmãos e irmãs, estamos em mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Já estamos na edição de segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. É, mais um dia, segunda-feira, dia de trabalho. Muita gente hoje vai trabalhar. Quem não está de férias, quem está no seu trabalho normal, quem não está aposentado, tem que trabalhar. Hoje é dia de trabalho. Então, um abraço para você que vai trabalhar. Então, manda um abraço também para você que está de férias, que está curtindo suas férias. Você que está de licença também, você que está aposentado. E, principalmente, um abraço, uma boa segunda-feira para os empregados, aqueles que estão com compromisso. Empregados, empresários, ambulantes, todos que têm compromisso de trabalho hoje. Um grande abraço. Vamos lá, segunda-feira, então. É hora da gente falar aqui de indicadores da economia brasileira. Vamos lá, vamos ver como é que fechou a Bolsa de Valores, o Ibovespa, índice Ibovespa, na última sexta-feira. Fechou em baixa de 0,73%, mas com uma boa pontuação, 117.706,66 pontos. Vale dizer que a Bolsa, em 2019, ela rendeu 31,6%. Foi a melhor aplicação, 31,6% no ano. Depois veio o ouro, 28,3%. Tivemos também a poupança antiga, 6,2%. A poupança nova, 4,3%. Ah, antes da poupança nova, temos o CDI, 5,9%. Depois, sim, vem a poupança nova com 4,3% no ano de 2019. Tá bom? Agora eu tenho aqui a cotação do dólar norte-americano. Fechou na última sexta-feira, em alta de 0,74%, cotado a R$ 4,05. Temos também aqui a inflação dos últimos 12 meses, 3,27%, de acordo com o índice utilizado pelo Banco Central. 3,27% no ano. Tá dentro das previsões. Já o salário mínimo deste mês, começou a vigorar neste mês de janeiro de 2020. Ele teve um reajuste de 4,1% em relação ao salário mínimo anterior, que era de R$ 998,00. Então, o salário mínimo atual passa a ser de R$ 1.039,00. R$ 1.039,00. É o novo valor do salário mínimo, aumento de 4,1%. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais aqui. Ah, deixa eu falar pra você também sobre a cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, na última sexta-feira. Vamos lá, na última sexta-feira, foi o dia 3, não é? Dia 3. Sexta-feira foi o dia 3. Vamos ver como é que fechou a saca de 60 kg do café no Centro de Comércio de Café de Vitória. Café em grão, não é? O produto em grão no atacado. Arábica R$ 6,490,00, Arábica R$ 7,373,00 e o Cônilon R$ 7,300,00. Outras notícias no Web Jornal do Paulo Maciel, pra você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com e a rede social, facebook.com.br paulomaciel da rádio. Tenho aqui notícias sobre chuvas. As chuvas dos últimos dias causaram vários problemas em todo o estado do Espírito Santo. Inclusive, tem havido problemas também no estado do Rio de Janeiro, em Friburgo, Petrópolis. Então, é um problema aqui da região sudeste, não é isso? Pois é. Então, nós temos aqui algumas informações. Essas chuvas no Espírito Santo causaram muitos danos em vários municípios. Muros desabaram, casas ficaram destelhadas. Teve também uma morte. A morte de uma senhora na serra aconteceu após o desabamento da casa. A mulher morreu soterrada. Uma mulher de 67 anos, que era cuidadora de crianças. Houve danos também materiais em muitas residências. Houve ruas alagadas. Então, são vários problemas que aconteceram. Inclusive, algo que chamou muito a atenção foi a nova Leitão da Silva, com as tampas de bueiro dançando, subindo e descendo durante o momento da chuva. Já pensou? As tampas subiam e desciam. Subiam e desciam. Quer dizer, a tampa de bueiro tem que ficar fixa na pista. Se não, pode provocar acidente. Mas, o que nós vimos aí num vídeo que foi divulgado na internet, o que nós vimos foram tampas de bueiros da nova Leitão da Silva, em Vitória, capital do Espírito Santo. Vimos tampas dançando na chuva. É, a frase que me veio à cabeça foi essa. Dançando na chuva. É, uma tampa subia e a outra descia. Uma subia e a outra descia. Levando perigo até para o trânsito dos veículos naquela pista. O que será que ocorreu? Parece que é uma corrente de ar que entrava por dentro da tubulação, não sei, da canalização. E aquilo fazia com que as tampas dos bueiros subissem e depois descessem. Subissem e descessem. Eu não sei nem se houve algum acidente por causa disso. Mas o que é perigoso é. Esse fato. Agora, além da chuva aí que provocou vários problemas nos últimos dias, né? Essas chuvas fortes. Nós temos que registrar que o verão ainda prevê chuvas até esta segunda-feira. A última previsão da meteorologia dizia, dava conta de que a possibilidade de chuvas no estado do Espírito Santo era até esta segunda-feira. Então, vamos esperar que chova ainda nesta segunda, não sei em que intensidade, tá bom? Mas é a informação que nós temos dos serviços de meteorologia. Agora, tem uma informação aqui que é de Colatina. O inquérito sobre a morte de um idoso que atravessava numa faixa no bairro São Silvano, em Colatina, ainda não foi concluído. Isso aconteceu, esse óbito numa travessia de faixa, aconteceu no ano passado, no final do ano passado. Mas ainda não se tem a conclusão do inquérito. Esse senhor idoso, septuagenário, ele morreu, então, após um atropelamento na Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano, em Colatina. E o inquérito ainda está sendo concluído pela polícia civil de Colatina. Falta, me parece, um laudo do ônibus para saber de mais detalhes, né? Porque quando se faz um inquérito, a polícia tem que estar calcada em todos os detalhes, todas as informações. A família do homem que morreu, do senhor que morreu, quer uma indenização. E vamos esperar para ver quando é que será encerrado esse inquérito, né? Tudo tem o seu tempo legal. E a partir de ontem, domingo, já começou a vigorar as novas tarifas dos ônibus do Transcall na Grande Vitória, hein? Então, você que utiliza os ônibus do Transcall, hoje é que você vai sentir, porque domingo é um dia em que pouca gente faz viagens pelos ônibus da Grande Vitória. Então, a maioria fica em casa ou fica andando de carro, de carro particular, de carro privado, né? E não sente muito, porque há poucos estabelecimentos funcionando. Então, hoje é que o pessoal vai sentir. A nova tarifa dos ônibus do Transcall subiu de R$ 3,75, R$ 3,75, para R$ 3,90. Com reajuste para cima de 4%. Então, um aumento de 4%. Aliás, não só no Espírito Santo, mas em São Paulo subiu, Minas Gerais. Então, vários estados, Pernambuco. É um reajuste de tarifas de transporte que ocorre por meio de um contrato que é celebrado entre as empresas concessionárias e o poder público. E eu tenho outra informação aqui. Deixa eu ver, deixa eu falar para você agora sobre o Terço dos Homens. Agora vamos falar de oração. Hoje é segunda-feira e em Colatina, às 18 horas, a partir das 18 horas, tem o Terço dos Homens, na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Eu acredito que com as obras de reforma da Catedral, a reza do Terço em Colatina vai acontecer, eu acredito que vai acontecer, no auditório do edifício João Paulo II, em frente à Catedral. Uma vez que o prédio da Catedral, da igreja está passando por reforma. Então, se você chegar lá na Catedral e não tiver acesso, procura ver no auditório do edifício João Paulo II, que fica em frente. Está bom? Terço dos Homens, às 18 horas. E logo depois tem missa, às 19 horas, com o Frei Roberto. Aliás, ontem, domingo, eu fui à missa na Catedral. Domingo, a Catedral está funcionando para a missa. Só durante a semana que não. Ontem eu fui à missa, às 7 horas. E quem celebrou foi o padre Marcelo Pádua. Ele vai assumir, neste ano, a paróquia de Laranja da Terra. Então, foi à missa na Catedral ontem. Mas, a missa, inclusive, foi a solenidade da epifania do Senhor. Epifania é a manifestação do Senhor aos reis magos, né? Então, algo importante. Agora, como eu estou dizendo, ontem, domingo, a missa foi na Catedral de Colatina. Mas, durante os dias de semana, me parece, ainda não tenho certeza, que as missas estão sendo realizadas, oficiadas, no auditório do edifício João Paulo II. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos rezar o terço, às 18 horas. Depois, às 19 horas, missa com o Frei Roberto. Tá bom? Agora, eu vou falar para vocês sobre manchetes, manchetes do jornal A Tribuna de Domingo. Vamos ver como é que circulou o jornal A Tribuna no domingo. Porque eu fecho esse jornal, o jornal desta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. Eu faço o fechamento de toda essa quantidade de notícias no dia anterior. É, no domingo à noite, no dia anterior. Então, como hoje é segunda, eu não tenho ainda o jornal impresso de segunda, hein? Por isso que eu falo as manchetes do domingo, do dia de ontem. Medicina do futuro vai tratar doenças antes que ela apareça. Antes que a doença apareça, será? Avanços tecnológicos vão permitir que exames apontem as mutações existentes no DNA humano, ajudando a evitar o surgimento dos primeiros sintomas de problemas de saúde. Novas tecnologias vão mudar celulares em 5 anos. Aqui tem uma legenda de fotografia de capa de A Tribuna dizendo o seguinte. Os irmãos Girlândia e Ricardo Brasil deixam o celular de lado e utilizam o relógio inteligente para atender a ligações, além de visualizar e enviar mensagens. Dez atitudes simples que podem mudar sua vida. Josemir e seus galos gigantes. Idosa morre soterrada após casa desabar na serra. Até em família. Especialistas apontam como se livrar dos danos causados pela intoxicação digital. Regina Navarro. Desde o século passado, ser feliz tornou-se quase uma obrigação. Painel, coluna painel. Proposta de prisão em segunda instância com Maia na Câmara, pode enterrar fim do foro especial para 50 mil autoridades. Cláudio Humberto. Coluna do Cláudio Humberto diz o seguinte. Deputados federais representam menos da metade dos eleitores que votaram em 2018. Gilmar Ferreira. Coluna de esportes de Gilmar. Se Jesus dominasse outros idiomas, o técnico Jesus do Flamengo, seria o melhor do mundo. No nível de Klopp e Guardela. Estresse faz aumentar rugas, afirma cirurgião plástico. Atrações curiosas para aproveitar as férias. Casa invertida atrai visitantes em Guriri. É a legenda de uma fotografia de capa. Grandes empresas de olho nas salas de aula para contratar novos talentos. Muito bem. A tribuna, o jornal impresso de ontem, com as manchetes para você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog repórter paulomaciel.blogspot.com e facebook.com barra paulomaciel da rádio. Olha, a Polícia Militar faz cadastramento de professores. Atenção, professores. A Polícia Militar está fazendo cadastramento de professores para o ano letivo de 2020. Por meio do sistema de cadastro de professores inteiramente online, a Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa da PM está recebendo currículo VIT de professores para cadastro de reserva e posterior seleção para o corpo docente dos cursos de formação, habilitação, aperfeiçoamento e especialização a serem realizados no decorrer do exercício de 2020 na Academia de Polícia Militar do Espírito Santo, Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Pública, APN barra ES. Professores já cadastrados não precisam se cadastrar novamente. Bem, mais detalhes no meu blog, tá bom? repórter paulomaciel.blogspot.com É até o dia 17, não vá perder o prazo. Até o dia 17, entre no meu blog para saber mais detalhes. Notícia ainda da Polícia Militar agora é de uma ocorrência. Apreendido entorpecente em Piúma. Piúma é uma praia do Espírito Santo. A Polícia Militar apreendeu drogas ilícitas em Piúma. A ação ocorreu após a equipe de radiopatrulhamento do segundo pelotão observar um veículo em atitude suspeita transitando pela Avenida Beira Rio, no bairro Acaiaca. Após a ordem de parada, os dois ocupantes do veículo tentaram fuga, sendo que um dos indivíduos de 20 anos foi alcançado e abordado após um cerco policial. Na busca foram encontrados com o abordado 30 buchas da maconha. É, da droga, maconha, do entorpecente. E outra de maior proporção. A droga foi apreendida e entregue no departamento policial. Tem outra notícia aqui de polícia. Deixa eu ver se é de polícia, porque eu tenho várias notícias aqui. Eu tenho uma agora aqui, também da polícia, né? É sobre o recebimento de novas viaturas. A PM do Espírito Santo, a Polícia Militar, recebeu 121 novas viaturas. Olha só! É viatura que não acaba mais, hein? 121 novas viaturas. Elas são equipadas para auxiliarem o patrulhamento preventivo. Também a interação comunitária e o patrulhamento escolar. Que bacana, que bom. É bom aparelhar a polícia, né? Eu achei uma quantidade até bem alta. 121 viaturas. 38 serão destinadas ao desenvolvimento do programa educacional de resistência às drogas e à violência, o PROERDE, no âmbito de batalhões e companhias independentes da Grande Vitória e do interior. 61 rádio-patrulhas vão para o emprego na patrulha da comunidade. E 22 viaturas vão para as diversas unidades operacionais em todo o Espírito Santo. Então, olha aí! 121 novas viaturas na Polícia Militar. No meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, tem mais detalhes. Agora uma informação aqui sobre acessibilidade para deficientes. Bolsonaro edita medida provisória sobre a inclusão de pessoa com deficiência. Vamos ver aqui um pedacinho dessa notícia que está no meu blog. Presidente da República editou medida provisória que prorroga por mais um ano o prazo previsto para que as salas de cinema ofereçam recursos de acessibilidade para pessoa com deficiência. A prorrogação é imprescindível, já que os recursos financeiros necessários para a infraestrutura do setor audiovisual concretizar os mandamentos da lei somente foram autorizados pelo comitê gestor do fundo em sua última reunião no dia 17 de dezembro. Portanto, considerando que não houve tempo hábil para possibilitar o desenvolvimento das linhas de crédito e, consequentemente, para que o mercado se organize por meio de seus arranjos e planejamento de negócios, se faz necessária a prorrogação do prazo. Então, olha, as salas de cinema devem oferecer recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. E tem recursos financeiros disponibilizados para isso. Vamos esperar, né? Vamos esperar que os deficientes, as pessoas com deficiência, merecem toda a acessibilidade às salas de cinema. Outra informação aqui, deixa eu ver, no domingo, a agenda do presidente da República. Deixa eu ver se tem aqui a agenda de ontem do presidente. Domingo, Bolsonaro visitou um general e também foi à Catedral Católica em Brasília. É, no domingo, o presidente Jair Bolsonaro visitou o general Eduardo Vilas Boas em sua residência em Brasília. Bolsonaro ficou no local por cerca de 40 minutos. Ele não falou com a imprensa. De lá, o comboio presidencial seguiu pelo centro da capital federal e parou na Catedral Metropolitana. No local, o presidente Bolsonaro conversou e atendeu dezenas de turistas e fiéis que visitavam o templo católico. Estou vendo aqui fotos do presidente ladeado por várias pessoas na Catedral. Depois, ele está também sozinho, logicamente, fazendo suas orações. Antes de retornar ao Palácio da Alvorada, o presidente parou por alguns minutos para conversar com pessoas na Praça dos Três Poderes. A notícia completa com fotografias você encontra no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com Trump ameaça atingir 52 alvos iranianos. Olha, é o presidente Trump no seu Twitter. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse por meio de sua conta no Twitter que se o Irã cumprir a ameaça de vingar a morte do general Qasem Soleimani, a resposta militar será rápida e forte contra 52 alvos iranianos. O número, segundo Trump, representa os 52 funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Teherã que foram feitos reféns durante a invasão em 1979. O Irã está falando muito ousadamente sobre atingir certos alvos dos Estados Unidos como vingança por livrarmos o mundo do seu líder terrorista que acabara de matar um americano e ferir gravemente muitos outros sem mencionar todas as pessoas que ele matou ao longo de sua vida incluindo recentemente centenas de manifestantes iranianos, disse Trump em seu Twitter. Pois é, segundo o presidente norte-americano, o Irã há anos não passa de problema para os Estados Unidos. É, a notícia completa é no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com É uma notícia da agência Brasil. E ainda no âmbito internacional, Brasil não reconhece resultado do novo presidente da Assembleia venezuelana. Vamos ver aqui essa notícia, mais algum detalhe dela? Em vídeo divulgado nas redes sociais, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, ele mostrou Juan Guaidó, autoproclamado presidente da Venezuela, tentando entrar no parlamento do país e sendo impedido por policiais. Segundo o ministro, o presidente Nicolás Maduro, tentou impedir a votação da Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da Assembleia e do governo interino. A agência de notícias oficial da Venezuela, a AVN, divulgou que Luiz Parra é o novo presidente da Assembleia Nacional para o ano 2020. No entanto, o resultado não seria reconhecido pelo Brasil. Bem, é uma notícia internacional que está na agência Brasil e também está sendo publicada no meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com Agora vamos a uma notícia local, aqui de Colatina. Colatina é minha base, né, de onde eu falo para vocês. Prefeitura comunica suspensão do serviço de atendimento ao contribuinte. É, está havendo comunicado sobre essa suspensão. A Secretaria Municipal de Fazenda de Colatina comunica que os seus serviços online e o atendimento ao contribuinte na sede da Prefeitura estão suspensos desde o dia 2 de janeiro de 2020 até o dia 13 de janeiro, em razão da inicialização dos sistemas eletrônicos e da organização interna dos setores tributários que serão realizados nestes dias. O público poderá entrar em contato neste período através dos telefones. Atenção! Fiscalização Tributária 3177-7016 3177-7083 Superintendência de Arrecadação e Cobrança 3177-7221 Superintendência de Cadastro Econômico 3177-7050 Mais um telefone Superintendência de Cadastro Imobiliário 3177-7066 Para aqueles que necessitarem protocolizar demandas, o acesso ao setor de protocolo geral permanece normal com seus horários de funcionamento das 12 às 17 horas. Então, há informação para você aí que acessa meus endereços na internet. Ah, eu tenho uma notícia aqui da Polícia Civil. A polícia recebeu mais de mil novas armas. É, o governador do estado, Renato Casagrande, anunciou a entrega de mil e vinte novas armas para a Polícia Civil. O anúncio foi feito dando conta de que ao todo 920 pistolas importadas da marca Glock e 100 espingardas calibre 12 da marca brasileira Boito serão usadas pelos policiais após treinamento. O investimento total nos armamentos foi de aproximadamente 2 milhões de reais. E agora, para finalizar o webjornal do Paulo Maciel, vamos à Mega Sena? Ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena. Vamos lá, então. Prêmio acumulado de 6 milhões para o próximo sorteio. O sorteio da Mega Sena da noite do último sábado terminou sem vencedores. A Caixa Econômica Federal informou que, para a próxima edição, o prêmio estimado é de 6 milhões. Os números sorteados foram 05, 23, 34, 45, 56 e 57. 101 apostas fizeram a quina. Cada uma recebe mais de 13.700 reais. Com quatro números, houve 3.669 apostas. Cada uma fica com 540 reais. Próximo sorteio da Mega Sena, na próxima quarta-feira, dia 8, depois de amanhã. Dá isso? Depois de amanhã. Chegamos ao final do webjornal do Paulo Maciel, edição desta segunda-feira, dia 6 de janeiro de 2020. Shalom Adonai. É uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. A paz de Cristo Jesus para todos nós, né? É o que nós mais queremos, é a paz. E principalmente a paz de Cristo. Shalom Adonai. El Shaddai. É Deus onipotente. Vem do hebraico, essa expressão. Deus onipotente, ele proverá. Acredite, ele providenciará. E do aramaico, dialeto de Jesus Cristo, eu tenho aqui essa expressão. Maranatá. Vem, Senhor! Essa expressão Maranatá foi usada pelo apóstolo dos gentios, responsável pela nossa evangelização, pela nossa cristianização. São Paulo que foi o grande missionário do mundo. E se nós somos cristãos, devemos a ele. E São Paulo disse, o sofrimento de agora, as agruras de agora, a tribulação de agora, tudo isso nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Mas, na segunda vinda de Cristo, Maranatá, segunda vinda de Cristo, vem, Senhor! Senhor, vem! Então, nós estaremos na glória. Lógico, aqueles que quiserem. Aqueles que confessarem seus pecados e pedirem perdão. Tá certo? Aí nós iremos, na segunda vinda de Cristo, Jesus, após ressuscitarmos, se nós estivermos mortos, vamos ressuscitar e viveremos na plena felicidade. A felicidade é eterna. Junto com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Maria Santíssima, todos os santos, os anjos, será uma vida de glória. Shalom! A paz para todos vocês!